Gente, vamos fazer ensopado, já lavei a carne já umas duas ou três vezes, já coloquei cebola, tomate, pimentão, alho, pimenta do reino comim, corante, quinoa de costela e agora vou colocar um pouco de banho de porco aqui na panela para rechear todos os temperos e já vou colocar os temperos para rechear meus amores, para eu fazer o ensopado delicioso então vou dar misturada muito bem, que é para eles rechearem então agora é hora de eu colocar o alho, o comim, o corante e também o quinoa, pessoal e aí vou misturando, misturando muito bem e é isso aí, dá uma recheada bem e aí pessoal, está pronto, adicionar um pouquinho de nada de água e agora é hora de eu colocar a carne e colocar no fogo para ferver então vou colocar todas as carnes aqui e agora é só dar uma recheadinha, misturando muito bem pessoal, eu esqueci de colocar o sal para rechear, mas agora eu vou colocar o sal porque comida sem sal não é comida, pessoal então agora é hora de eu colocar o sal, era para colocar junto dos temperos, não coloquei pessoal, recheando aqui um tomate e também uma cebola e vou colocar o caldo da carne cozida para eu fazer aquele pirão delicioso a carne já está cozida, também coloquei um cheiro verde para dar aquele toque especial, eu gosto assim misturando muito bem, pessoal e agora é hora de eu adicionar a farinha e fazer aquele pirão maravilhoso vou adicionar os gotinhas de pimenta para ficar aquele toque especial vai ser uma delícia esse pirão, maravilhoso gente, se vocês gostaram do meu vídeo, vá até meu perfil me segue para mais vídeos, comenta, compartilha e fala o que vocês acharam desse ensopado olha que maravilha, está bem cozidinho, maravilhoso vou me servir o pirão, uma delícia então pessoal, agora é hora de eu me servir, vou comer meu almoço coloquei arroz, fiz o escaldado, coloquei a carne tem uma costelinha aqui que eu gosto muito, vou adicionar pimenta então é hora de eu me servir, pessoal, muito bom olha como está bonito, uma maravilha meus amores a carne aqui, está quentinha, mas já se prometeu, está no ponto certo e é isso aí meus amores, está servido eu vou comer, bora comer comigo? tem muito mais aqui ainda, carne ensopada aqui vou ficando por aqui meus amores, que eu vou almoçar se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de comentar, compartilhar e me segue para mais vídeos o ensopado está uma maravilha me fala aí quem gosta de comer o ensopado assim, com pirão escaldado é muito bom mesmo, e o arroz soltinho da hora beijo meus amores, fiquem com Deus, quis compartilhar com vocês e até a próxima